Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João do canal Voz da Bíblia, com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero, antes de ler no livro do profeta Jeremias, do capítulo 4, versículo 1, eu quero te convidar para se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Não deixe de participar, porque se você participar, você vai estar ajudando o canal a crescer, alcançar outras vidas e outras vidas também ter um encontro especial com Jesus, o nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe. Olha bem o que diz a palavra do Senhor no capítulo 4 do livro do profeta Jeremias. Por que Deus disse esta palavra para Israel? Deus já estava falando com Israel da época, que vivia na época, e também já estava profetizando para Israel do futuro, para o nosso tempo, para a nossa época. Porque o Senhor Jesus, quando Ele veio na terra, Ele disse, E de antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor não estava falando do país de Israel. O Senhor estava falando das ovelhas perdidas, que estavam dispersas, desviadas dos caminhos do Senhor, lá dentro do país de Israel, e também misturadas com as nações, porque o Israel, as dez tribos tinham sido dispersas juntamente com Efraim, e o Senhor Jesus, quando veio, Ele veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Senhor manda uma mensagem para todas as pessoas que ouvirem esta palavra, que crerem nesta palavra, que você, por mais que você viva uma vida longe de Deus, longe da palavra do Senhor, uma vida de desobediência à palavra de Deus, mas lá no fundo do teu coração, você tem algo de Deus ainda pulsando dentro de você. Por mais que o homem, as ovelhas perdidas da casa de Israel estejam desviadas, mas o Senhor está trazendo um convite através da palavra de Deus. E hoje o Senhor me usa, pela sua infinita misericórdia, para mim trazer para você este convite, esta palavra de alerta, esta palavra de convite, de resgate, que o Senhor quer fazer com a tua vida. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. O Senhor está te convidando para você abandonar o mundo com as suas concupiscências, com seus pecados, com as suas indolatrias, com as suas prostituições, com seus erros, com as suas drogas, com as suas, é, é, todo tipo de pecado, com as suas bebidas, com os seus erros, e voltar para Deus. O Senhor está te convidando. Alguém pode até falar para mim, mas, é, como isso? Como que pode? Esta palavra não é para mim porque eu não sou israelita. Você não sabe se você é israelita ou não. Você não sabe. Eu vou te explicar uma coisa aqui rapidão. O povo da Israel, as dez tribos, juntamente com o Efraim, quando eles se dispersaram no mundo, eles se infiltraram no meio das nações, e os anos foram passando, o tempo foi passando, e eles ficaram numa situação, depois de muitos anos dispersos, que eles perderam, perderam a comunhão com Deus, perderam a identidade, e eles foram se multiplicando, multiplicando, e os seus filhos, depois deles, perderam a identidade, perderam a cultura do povo de Israel. A maioria deles perderam. Algumas coisinhas restou, mas a maioria da cultura do tempo deles, dos dias primórdios, eles perderam. Ao ponto que, hoje, ninguém sabe se são israelitas ou não. Mas o Evangelho está sendo pregado para resgatar as ovelhas perdidas com Israel. Essa é uma verdade, irmão. E se você aceitou Jesus como salvador, eu não sei se você era descendente de Israel ou não, eu não sei se eu era descendente de Israel ou não, mas agora somos descendentes de Israel, agora fomos enxertados nele. Através do Evangelho de Cristo, e fazemos parte das dez tribos de Israel. Fazemos parte porque fomos ligados em Israel através da palavra do Senhor Jesus Cristo. E você que está me ouvindo, eu quero te fazer um convite. Volte, Israel. Quem sabe você é um israelita disperso e não sabe. A palavra do Senhor está falando no teu coração. Se você está sentindo agora no teu coração, o pulsar do teu coração, quando você ouve a palavra de Deus, o seu coração pulsa forte, o seu coração bate forte, você sente algo diferente dentro de você, eu quero te confirmar que você faz parte das ovelhas perdidas da casa real. E Jesus está te convidando para você voltar. Mas se você não é, e você está sendo tocado pelo Espírito Santo, se você vier para Deus, voltar para Jesus, você vai fazer parte das ovelhas, você vai fazer parte das dez tribos de Israel, porque vai ser ligado neles através do Evangelho de Cristo. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Como é bom voltar para Deus. Como é bom voltar para o Senhor. O Senhor Jesus está convidando. Vim a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Olha bem, meus amados irmãos, quem sabe eu estou falando com pessoas que estão cansadas e oprimidas. O Senhor Jesus quer te aliviar. O Senhor Jesus quer que você volte. O Senhor Jesus quer fazer uma nova aliança com você. Ele quer que você volte para fazer parte desse povo, que vai reinar com Ele durante mil anos na terra. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltará. E se tirares as tuas abominações de diante de mim. O Senhor está querendo conserto. O Senhor está querendo reconciliação. O Senhor está querendo mudança. O Senhor está querendo vida nova. O Senhor está falando se você abandonar as suas abominações, tirar diante de Deus as suas abominações. Olha bem, se tirares as suas abominações de diante de mim, Deus falando, não andarás mais vagueando. O Senhor vai trazer Israel para o monte santo de Israel. E ali o Senhor vai estabelecer o seu reino, o seu reino de mil anos sobre a terra. E reinará com a igreja para todas as nações restantes que sobrarem das sete taças da ira de Deus que vai ser derramada no final da grande tribulação. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração nesta oportunidade. Que Deus possa colocar esta palavra no seu coração e que você se apresse em voltar para Deus. Que você se apresse em se humilhar para Deus. Fazer um conserto com Deus para ser uma nova criatura diante da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu coração. Eu quero dizer que te amo e Jesus também te ama. Ele tem um plano na tua vida. A pressa-te em voltar para Deus porque o tempo está se esgotando e você precisa voltar o mais rápido possível e fazer um conserto com Deus para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo, faça seu comentário, ajude o canal a alcançar outras vidas. Porque essa palavra precisa alcançar mais pessoas para que ela também seja liberta como você foi agora. Em nome de Jesus. Amém.